Esse conceito predatório que a gente tem aí, embutido nos meios de massa, de comunicação, de novela, de rio, de televisão, que é patrocinado por fabricantes de cigarro, fabricantes de bebidas, de armas, todo tipo de miséria. Isso é normal. Dentro de Kaliúga, é absolutamente normal. Então, um devoto é o anormólico. E essa normalidade deve-se ao nosso comportamento. E tentar representar a melhor preocupada de a vida. Oi, Cristiano. Já é pra boa, Cristiano. É muito engraçado que hoje em dia o Adarva é normal. Normalmente isso. E o Darva não. O Darva é coisa do passado. Se fosse o comercial, seria o Adarva. O Adarva é coisa do tempo da sua vó, não tinha o comercial mesmo. E aí, a gente fica o tempo todo se deparando com as mesmas coisas. Porque é normal, o Adarva é normal. A religião, ela vai até, digamos, até o ponto do batismo ou do casamento. Me batizei e já posso casar, tá bom. Muito bem. Seu puro. Ou, passando por casa de um devoto, já fui policiado, já fui no lugar, leu para cada vez a todo. Sei tudo que o papado falou. Acabou. Acabou. Eu que sei. Imagina. O resto me acompanha. Aí, o galho seco. O papado diz que a gente, o molho regando a árvore, né? Mais ou menos, regando o caule. O caule, todas as folhas se beneficiarão. Mas, depois, quando passa a pensar assim, ele foi negado. Fechou. Se ele se comporta de uma forma diferente do propósito, não tem na história, não tem relato de... Preocupada, tem um comportamento atritoso e sem propósito. Né? Não, não tem um discurso belitoso. Pelo contrário. O Krishna. Pelo contrário. George Rex não disse que você não é preocupada pela simplicidade dele. Porque, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ele estava pronto para ser vivo, humildemente. Eu vim aqui atrás, é a palavra dele, né? Eu vim aqui atrás do Guru, e ele que eu me servi. Não pode. Pode, porque é assim que é, assim que é um devoto puro. E é o que a gente tem que tentar evitá-lo, um mínimo, um mínimo. Um mínimo já é suficiente. Vai começar, claro. Um mínimo já é suficiente. Não, mas eu acho que agora está ali para a gente ver. O que vem aqui, ele é iniciar. O que sabe, o que me deu. O que me deu. Verdade. De ano. O que você me deu, o que me falou, é que, na verdade, o processo, ele realmente começa quando você se torna o Levato Club. Imagina. Então o cara, ele nem, nem nada ainda, ele fala não, pra mim, ele tá bom, aqui. Já está satisfeito, mas na verdade nem começou ainda. A gente vai começar quando ele chega na empresa parte. Aí realmente ele vai começar o serviço. Aí vê só, a gente mal começou. A gente mal está no processo ainda, vou colocar no processo do homem. Nasce, vai para o colo, gatinha, cai. A gente tem que estar no colo, pensando em gatinar. E aí chega a conclusão de que já sabe tudo, já absorveu, sei tudo, sou o negócio puro, etc. Não fiz serviço nenhum ainda. Nenhum serviço que preste. Construí um templo, não propaguei a confiança em Krishna, não fiz nada disso. Mas eu me dou o luxo de achar que sei. E de que a partir desse luxo, de que é achar que sei, eu vou não só deixar de contribuir, porque eu aceito, eu deixei de participar, como ao mesmo tempo eu vou dedicar aqueles que estão fazendo o que fizeram. Porque é muito fácil construir. Já viu quanto tempo demora para introduzir um prédio? Segundo, construir um prédio, são dois anos, três anos, ou a bomba atômica, para são o segundo, ou melhor, um silêncio de um minuto até a destruição total. Então, esse controle da mente é também o primeiro passo para a gente entender e recolher a nossa própria ignorância e a incapacidade para poder avançar. E se sentir capaz é uma rasteira mental sem tamanho. Quanto maior for essa proposta capacidade, maior a sua terapéria. Sem sombra do rio. Tchau, tchau. Tchau.